Ian, como que está esse bolo? Chocolate Esse não é de chocolate, mas como que ele está? Pergunta para o Arthur Pergunta para o Arthur Arthur, chocolate Está delicioso Está como Ian? Está gostoso Ian? Não Não? Comi Bolo de chocolate quente Bolo de chocolate quente? É o que você gosta? Gosto Qual você gosta? Mãe, eu gosto Gostoso Gostoso Gostoso, pai O que? Gostoso Está gostoso, uma delícia Parabéns para a mamãe Parabéns da mamãe Mãe, a Valentina vai poder comer um pouco de bolo? Não Nina Estou querendo te dar bolo Mãe, mãe Mãe na parte